Olá, meu nome é Rodrigo Muniz. Eu venho de família humilde. Eu venho da classe mais baixa da população, que é a classe E, a classe B e a classe C. E consegui, pelo menos, chegar na classe B, que é a classe média. E muitos players do mercado falam, médio é mediano. Para mim, médio é ser bem sucedido. Eu cheguei numa fase que eu tenho uma qualidade de vida, uma área de lazer, um carro dos meus sonhos, e estou na classe média, na classe B. Se você quiser chegar na classe A, parabéns. No meu curso de finanças, eu dou o curso de orientador financeiro de bônus, três encontros comigo. Praticamente, o que você não tem no curso, ou uma parte do curso, com a minha orientação, você consegue saber mais detalhes, como conseguir a independência financeira e por osmose, por como que se fala. Você vai conseguir a liberdade praticamente automático. Só você seguir os mesmos passos que você conseguiu a independência, quando você tiver. E eu vou te falar uma coisa. Tem os players do mercado que falam, ah, vou te deixar rico em um ano, em dois anos. Amigo, eles estão 20 anos no mercado, 15 anos no mercado, 25 anos no mercado, fazendo um processo, fazendo um, fazendo um, fazendo um, fazendo um, fazendo um, projetos, é... Então, eu esqueci o nome, mas fazendo um processo, um cronograma de uma situação de vida melhor. Então, eles não ficaram ricos de um dia para a noite. Eles traçaram esse caminho. Então, não adianta você comprar o curso deles. Se Deus quiser, tu compra, fica rico em quatro meses, em seis meses e um ano. Mas, você vai precisar fazer o quê? Vai precisar traçar um plano de ação, uma estratégia detalhada e conseguir alcançar sua segurança financeira, depois sua independência financeira. E aí, sim, você chega na liberdade. Então, não tem como pular etapas. Porque o jogo é um processo. Não tem como enriquecer sem ter um processo para você se assegurar. E, se você ganhar muito dinheiro, do nada, você não consegue manter. Você acaba perdendo tudo. Muito obrigado. Um forte abraço.